Olá a todos, sejam muito bem-vindos a apresentação do meu curso de HTML5 e CSE3 responsivo, um curso que eu vou oferecer a vocês totalmente gratuito, que vai te levar do zero, desde a primeira linha de código digitado no bloco de notas, ao registro de domínio e a hospedagem do site para o mundo. Então vou apresentar para vocês o site, que é o nosso projeto final que nós vamos desenvolver durante o curso. Então aqui eu tenho aqui à esquerda um logotipo, que é nada mais do que uma imagem, ao fundo eu tenho um fundo sólido, porém tem uma imagem, o famoso background. Aqui à direita eu tenho o menu, logo abaixo eu tenho um slide, que nada mais, esse slide só serve para exibição de imagens, é feito somente com CSS. Todo o site, do início ao fim, ele é feito somente com HTML5 e CSS3. Descendo aqui um pouco abaixo, eu tenho aqui quatro caixas, exibindo aí algumas imagens, alguns animais produtos são caros e fictícios. Veja que cada um deles tem títulos e botões de cores diferentes. Você vai aprender a desenvolver as técnicas para desenvolver posteriormente qualquer tipo de cor. Se você quer um botão verde, você digita o botão, botão verde, um código e você terá um botão verde. Eu vou passar a simplicidade para vocês, que é desenvolver um site como esse. E como qualquer outro, aprendendo os conceitos, depois posteriormente você poderá crescer e desenvolver vários outros tipos de sites. Descendo aqui um pouco mais abaixo, eu tenho aqui três tipos de vídeo. O vídeo cacatua é um vídeo local, está hospedado no próprio site. Eu tenho aqui o vídeo sagui, é um vídeo do site vimeo, é um código, um frame, que vem do próprio site. Tem a coruja, que também é um código do YouTube. Então você vai aprender a colocar, vou acrescentar no site esses três tipos de vídeo, de forma bem simples. Eu tenho aqui o som dos animais, é com três áudios. Todos esses áudios estão hospedados também. Você vai aprender, claro, a chamar esses áudios e a exibí-los. Um pouco mais abaixo aqui eu tenho um endereço, onde possui alguns ícones, algumas imagens do lado, uma imagem e o nome. Eu tenho um mapa do Google. Você vai aprender também, claro, desde o início, como eu falei sempre, do zero, do zero. Nós vamos desenvolver todo esse site, linha a linha. Eu vou explicar a você como desenvolver cada linha deste site. Aqui temos um formulário bem simples. Claro, o formulário aqui é somente para ilustração. Ele não funciona devido a nós não estamos utilizando aqui nenhuma linguagem dinâmica, que possa enviar um e-mail direto para o nosso e-mail, no caso, para o responsável do site. No entanto, tem cursos posteriores. É preciso aprender a desenvolver o formulário. É para podermos usar depois. E logo aqui embaixo eu tenho aqui o rodapé finalizando com alguns links para redes sociais. Aqui o site está apresentado. Você depois pode dar uma conferida, entrando aqui no endereço e fazendo os testes que você achar necessário. Como eu disse no início, é um site responsivo. Por que é um site responsivo? Porque ele se ajusta, né? Ele se adapta a qualquer tipo de tela. Ou seja, se você entra no seu celular no site, você vai ver que ele se comporta de um jeito diferente. Vamos fazer um teste. Eu vou aqui diminuir a tela, vou diminuir aqui ao máximo que der. Você repara aqui o logotipo. O logotipo aumentou, o menu ficou de forma diferente, né? O slide, as caixas de textos, né? Os animais de tradução, áreas de animais de tradução, os vídeos, enfim, todos ficaram um abaixo do outro, né? Ocupando toda a tela, que é como deve ser em um projeto responsivo, né? Subindo mais um pouco, eu vou aqui aumentar mais a tela, né? Veja que agora ficou um ao lado do outro. Subindo aqui, tem duas caixas. Vamos subir mais acima, veja que o menu ficou aqui logo no meio, centralizado. Vou aumentar mais um pouco a tela, né? Veja que ele retornou. E vai até o final, assim. Isso é um site responsivo, ou seja, qualquer tipo de tela que você acessar, você vai ter o seu site ajustado pra esse. Hoje em dia, ainda mais com a tendência da tecnologia, né? A internet cada vez mais rápido e cada vez mais rápido as pessoas tendo acesso à internet por celular. Se você não tem um site que se adapte, se adapte a essa tecnologia, se adapte a qualquer celular, você vai perder visita, você vai ter um site defasado, né? Antigo. E vou fazer uma demonstração bem simples de como é simples aqui, o código. Eu vou clicar aqui com o botão direito na tela e vou aqui em Exibir Código Fonte. Veja que eu comecei de forma bem simples. Isso aqui são comentários. Lembrando que, como eu disse, nós vamos desenvolver linha a linha, né? Desde ali de começar ali a digitar ali no bloco de notas, né? Do Windows mesmo sem ferramenta nenhuma, né? Até o final. É claro que eu vou apresentar outras ferramentas profissionais durante o curso, porém, nós vamos começar do zero, né? Cada linha. Eu comentei praticamente todo o site, né? Isso aqui no projeto real, no projeto final, eu não recomendo a ter, né? Dificilmente você vai ver isso aí na web, mas como é um site que o objetivo é ensinar vocês, então eu comentei as linhas, né? Descendo aqui um pouco abaixo, como eu falei ali no topo, eu vou aqui no meu painel de controle fazer uma pequena demonstração. Eu tenho aqui o meu painel de controle. Não se preocupe com a palavra painel de controle agora, porque isso aqui se refere a hospedagem, né? E como eu falei, você vai aprender a hospedar o seu site. Eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Eu tenho aqui, vou selecionar aqui, a Divin. É uma classe, né? Corpo, né? Que contém o corpo do site e o fundo verde. Que eu tô me referindo ao topo, né? Reparem que aqui eu tenho o fundo verde. Eu procurei e coloquei todos os textos em português, pra ficar mais fácil aprender, né? Eu criei para o meu todo em português. Então, vamos lá. Cor verde. Ah, eu não gostei do verde. Eu quero azul. Eu digito azul. Vou salvar. Vamos aguardar o salvamento. Salvei. Venho aqui e atualizo. Já tem o fundo azul. Isso tudo muito simples. Você vai digitar aí pelo seu bloco de notas, Enfim, ou por algum programa que, pra quem já conhece, já trabalha pra facilitar a aprendizagem. Aprendizagem, né? Então, é muito simples, né? Continuando aqui no meu código fonte, eu vou apresentar aqui. Esse é o código HTML, né? Nós vamos escrever linha a linha, né? É um código limpo, bem simples, bem fácil de entender. E é um site totalmente validado, né? Tanto pra dispositivos móveis, como eu falei, totalmente marcado, né? Então, eu vou fazer um teste aqui pra vocês verem. Depois você pode conferir, você pode pegar ali algum site que vocês conheçam, né? E entrar nesse site aqui, por exemplo. É um site da W3. Pra quem não conhece a W3, ela é o principal órgão, né? Principal órgão de padronização da web, né? Ele define padrões, né? Como um site bem conceituado deve ser, né? E o que ele deve possuir. Então, eu vou fazer um teste aqui. Vou clicar em check. Vamos aguardar um pouco enquanto ele faz o teste. E você vai ver aqui que ele não encontrou nenhum erro. Ou seja, o site é totalmente, né? Em padrões web, né? Continuando aqui, eu vou fazer mais um teste. Eu vou validar o CSS. O endereço tá aqui em cima. Caso você queira testar outro tipo de site, você vai ver que a maioria dos sites, né? Apresentam erros, falhas. Vou clicar aqui em verificar. E eu tenho aqui, né? Um parabéns do W3, garantindo, né? Que o site, ele é totalmente amigável, né? Sem erros. E finalizando aqui o teste final, eu tenho aqui o nosso famoso Google, né? Se o seu site é compatível com o dispositivo móveis, pode ter certeza, né? Que o Google vai apresentar pra você, né? Então, o endereço tá aqui em cima, pra quem não conhece. E eu vou clicar aqui em analisar. E vamos aguardar o resultado. Então, tá aqui, né? A mensagem de parabéns. Que é o site que nós vamos desenvolver do zero, né? Ele é totalmente compatível, né? Com todos os dispositivos móveis, como eu já havia explicado anteriormente, né? É só uma comprovação. Vocês mesmos podem fazer esse teste, né? Com este ou com qualquer outro site, né? Eu espero aí pra você que deseja a desenvolver site profissional começando do zero, né? Que me acompanhe nesse curso, pois ele é só o primeiro de muitos outros que vão vir, né? E eu vou mostrar pra você, pra vocês de uma maneira muito, muito simples, né? A desenvolver este tipo de site, né? Como muitos, e te dando possibilidade pra desenvolver muitos outros, né? Até, um abraço, forte abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.